o pessoal beleza pegamos nada viu galera pegamos nada mesmo nadinha 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 eu tenho uma leite espirração desgrama aqui na beira do rio acredito eu que nós tá na posição talvez se meia fraca né de peixe também pelo horário também eu também pode ser também que que acontece também que é muito perto né de barulho suscetível aí qualquer coisa que não pega nada mesmo eu vou mostrar para vocês as coisas que eu tava pescando galera e aí ó eu tava pescando com milho milho que vai pegar diz que aqui pega caranha pega piau não vem nada nem briscou tá vendo eu troquei aquela aquela isso que eu mais gosto tá vendo aí aqui ó e tudo quanto é tipo eu tentei agora esse restinho de ração sobrou aqui galera que que eu vou fazer ó ó e você mesmo que pode comer vou jogar aqui ó na água que serve antes de 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 já de uma outra hora que eu vim aqui ó e o peixe já fica servado aí um joga outro joga um jogo outro joga não penso que não e quando penso que não os peixe vai encostando mais acredito que daqui a pouco que ninguém tiver que eles vem os grandão vem como na beirinha e olha o barulho daquele e olá e qual o peixe que fica aqui e não tem como agora nós embora e juntar as coisinha e eu tentei até tirar uma tirar minhoca aí mas não consegui agora eu vou tá juntando o o zanzol as isca e levar vou ter que soltar aqui mas o mais é isso é só agradecer mesmo e lembrar vocês que o nosso rio ele subiu e está no nível e está nos dois metros de altura acima do nível viu e está com a cheia uma coisinha aí razoável e urucuia e ali tá o companheiro lá puxando a lancha manualmente ali o motor do feijão que comiu tá vendo e a lancha mandando a lancha trocada feijão aqui em Urucuia Minas Gerais ainda pessoal abraço então espero vocês e na próxima pescada hoje não foi meu dia mas dias bons viram ainda viu beleza escreve no canal se for inscrito tamo junto aguardo vocês sempre nos vídeos deixa eu ir o rato para espirrajar então falou então abraço fica com Deus viu tchau